Fala, rapaziada! Tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Vocês estão bem? Espero que sim. E antes de qualquer coisa, queria pedir pra vocês se inscreverem no canal. Eu tô percebendo que tem uma galera que vem vendo os vídeos, mas ainda não é inscrito. Então dá uma conferida ali, porque ajuda bastante. Se você achar, obviamente, que eu mereço essa moral, que o conteúdo que você tá vendo é legal, porque... Enfim, é isso que eu quero oferecer pra vocês, o melhor conteúdo possível. E hoje, recomeçando mais uma semana, eu quero trazer quatro histórias que, pelo menos, me deixaram com o gostinho de que era mais. Obviamente, você pode ter uma opinião diferente, mas pra mim foram histórias que, ali, eu quero ver mais, eu quero ver esses jogadores em campo, quero ver eles tendo uma... E o primeiro nome que eu trago pra vocês é de um quase belga, que é o Fernando Canezinho. Foi o primeiro reforço anunciado ali pelo Atlético, teve a questão das bandeirinhas ali, muita gente achou que era um reforço mais. Mas será a sua apresentação, o Fernando Canezinho. E o Fernando Canezinho me surpreendeu muito. Era um jogador que eu não conhecia, fez, basicamente, sua carreira na Bélgica. E ele me surpreendeu positivamente, porque quando jogou, ele foi bem. Foi bem ali no torneio de verão na Argentina, quase deu uma assistência contra o Racing, deu uma bela assistência contra o Boca. Entrou bem na Supercopa contra o Flamengo, jogou Libertadores já. Ele não fez nenhuma partida a bumbi, basicamente é isso. Sempre atuante, sempre criando muitas chances. E você tem várias críticas em relação ao time do Atlético, por ser um time pouco criativo. Por ser um time que, enfim, peca ali na hora de criar suas oportunidades no último terço do campo. E isso o Fernando Canezinho te oferece. Então, jogador que chegou muito desconhecido, chegou sem hype nenhum. Mas pode ser uma peça muito legal do Dorival Júnior. E acho que seja um jogador ali que mereça uma sequência. Não sei se uma sequência no time titular. Acho que uma sequência entrando nas partidas vai fazer ele ganhar mais forma. E, se merecer, começa a jogar no time titular. Mas elogiável, por enquanto, a temporada do Fernando Canezinho. E é um nome que eu quero ver mais em campo com a camisa do Atlético. Porque acho que pode ser uma grata surpresa para a temporada atleticana. A gente não sabe quando vai voltar, mas quando voltar vai precisar muito do elenco. Afinal, vão ser trechos curtos entre os jogos. Então, você vai precisar muito do seu elenco. E tenho certeza que o Canezinho vai ser uma peça muito utilizada. E se ele mostrar o futebol que mostrou antes da paralisação. Tenho certeza que vai ser uma peça muito importante para o Dorival Júnior. Que perdeu muita gente. E os reforços têm um papel mais importante ainda. Não só de reforçar, mas de repor perdas. E uma perda que foi muito sentida pelo Atlético, certamente, foi a perda do Rony. O Rony que acabou indo para o Palmeiras. E chegou um ex-Palmeiras no seu lugar. O Carlos Eduardo. Que foi o grande investimento do Atlético na temporada. Quase 5 milhões ali no Carlos Eduardo. E foi um jogador que começou bem. Depois foi caindo. Terminou com uma atuação muito ruim na Libertadores contra o Colo Colo. Na minha visão, ele que falhou ali no gol. O Colo Colo contra o Atlético. O gol que acabou dando a vitória para os chilenos. Mas é um jogador que foi muito bem no seu começo de carreira. Nessa comparação óbvia com o Rony. Foi até melhor que o Rony no começo de carreira. O Carlos Eduardo pelo Goiás. O Rony por Nautip. E por Remo também. Só que quando voltou para o Brasil. Quando os dois voltaram para o Brasil. O Rony desempenhou um futebol muito melhor do que o Carlos Eduardo conseguiu. Que no Palmeiras não teve sequência. Afinal, um elenco com muitas opções. Um elenco que te oferece. Enfim, esse cara não está rendendo. Vamos botar esse. Porque se você não tiver com uma boa performance. Certamente vão ter umas, duas, três peças querendo entrar no seu lugar. Então o Carlos Eduardo não conseguiu ter essa sequência no Atlético. Espera que ele jogue mais partidas. Tenha mais minutos. Mas precisa melhorar o seu desempenho. Porque até agora não convenceu muito. Foi regular contra o Peneron. Não foi bem contra o Colo Colo. Foi muito bem contra o Cascavel. Mas uma partida ali de Campeonato Paranaense. Que é um nível de exigência muito menor que ele vai ter no restante da temporada. Então o Carlos Eduardo. Quero ver mais do Carlos Eduardo. Para tirar conclusões. Por enquanto não gostei muito do que eu vi. Diferente do Canezinho. E acho que até peças do time de aspirantes da base ali. Já já. Como o próprio Reinaldo. Estão merecendo uma vaguinha ali na ponta esquerda. Se o Carlos Eduardo continuar com esse nível de atuação. Beleza. Eu falei de dois nomes. Dois reforços. E o terceiro para a surpresa de vocês. É reforço. Que é o Felipe Aguilar. Que chegou do Santos já nessa paralisação. É um jogador de um nível muito alto. Quando eu falo de um nível muito alto. O Felipe Aguilar jogou muito no Atlético Nacional. Começou jogando mal no Santos. Esfalhando naquelas goleadas. Que o Santos tomou três times pequenos. Do Campeonato Paulista. Ali com o São Paulo. Para Botafogo. Para Mogi Linha. E com o Ando. Sei lá quem o Santos tomou goleada. Mas acabou fazendo um início de brasileiro muito bom. Só que o Felipe Aguilar tem uma questão. Que ele pecou em momentos de grande pressão. Clássicos. Jogos importantes. O que acabou tirando a importância do Felipe Aguilar ali no elenco. Você tinha o Guilheríssimo. Você tinha o Gustavo Henrique. Outros jogadores com um nível até menor que o Felipe Aguilar. Acabaram tendo sequência. Como o Luan Pérez. O Luiz Felipe. Mas o Felipe Aguilar é um zagueiro muito técnico. Um zagueiro com uma saída de bola. Até melhor que o do Léo Pereira. Que era um cara que fazia isso muito bem no Atlético. E acabou indo para o Flamengo. Agora ele tem um substituto. Que é o Felipe Aguilar. O Dorival já elogiou muita contratação. Acho uma contratação muito interessante. Acho a zaga do Atlético muito boa. Com o Robson Bambu e o Thiago Leandro. Mas de qualquer maneira. Eu vejo o Felipe Aguilar com mais uma possibilidade. Pode fazer a lateral direita. Então o Atlético pode ter até variações. De três zagueiros para uma linha de quatro. Com o Felipe Aguilar fazendo o lado direito. É um cara com uma saída de bola muito qualificada. O que vai certamente ajudar o Atlético. Ainda mais no Atlético. Onde os zagueiros jogam muito. Você viu nas partidas. Principalmente Libertadores. Quando o atuou último e principal. A torca de passes entre os zagueiros. Foi muito, muito trabalhada. Então vejo o Felipe Aguilar como um reforço. Para o que vinha acontecendo no Atlético. Um reforço de nível sul-americano. Tenho certeza de se ele entrar num contexto. Que favoreça o jogo dele. E principalmente psicologicamente. Acho que o Felipe Aguilar tem tudo para ser um dos principais zagueiros. Do futebol brasileiro. Então um grande reforço do Atlético. Custou caro. Assim como o Carlos Eduardo. Mas tenho certeza que no contexto se há. Atuando do lado de um grande zagueiro. Como é o Raul Sambangu. Como é o Thiago Aleno. Como é até o Kejau. O Felipe Aguilar tem tudo para ir muito bem no Atlético. Beleza. Falamos de três reforços. Agora é a hora de falar de reforços também. Não deixem de ser reforços. Mas eu queria ver muito mais do time do Thiago Fernandes. Eu tenho certeza que o Atlético. Como um time revelador. Como um time que pretende ser sustentável. Nas suas necessidades dentro de campo. Ou seja. Revelar jogadores para suprir as necessidades do time principal. Precisa dar mais chance para os garotos. Eu já venho batendo nessa tecla. Você tem garotos. Em todos os setores remendo muito bem. Na zaga você tem o Pedrano e o Patrick. Que terminaram a primeira fase do Campeonato Paranense. No nível altíssimo. Mesmo com a derrota com o Curitiba. Os dois jogaram muito bem. Você tem ali no meio campo o Léo Gomes. Você tem o Picha. No ataque então é Reinaldo. A minha igote. Já já é Pedrinho. Ou seja. Você tem um leque de opções muito grande. Para suprir perdas. Que o time principal teve. O Atlético teve quase 20 perdas. Então olhar para esse time respirante. E ver possibilidades. Ver jogadores que podem não estar 100% prontos. Realmente tem poucos jogos. Jogando futebol profissionalmente. Mas eles vão ganhar essa casca. Só atuando. Então é um tema que eu levanto a bandeira aqui. Há muito tempo no canal. E acho que esses jogadores precisam de mais minutos. Esses jogadores precisam de mais oportunidades. Então por motivos diferentes. Com histórias diferentes no Atlético. Esses quatro nomes. Eu tenho certeza que precisam de mais minutos em campo. Para começar a render. Potencial para render. Eu sei que eles têm. Por exemplo. Carlos Eduardo. Eu tinha sugerido em setembro do ano passado. Qual um jogador que eu tenho certeza que o Atlético. Pode recuperar. Assim como o Felipe Aguilar. Tenho certeza que pode ser uma grande primeira casa. Para o Fernando Canezinho no futebol brasileiro. Como para esses garotos. Mas agora eles precisam atuar. Quando o futebol voltar. E eu quero ver muito esses jogadores citados. Esses nomes citados. Com a camisa do Atlético. Porque acho que existe uma falsa impressão. Que o elenco do Atlético é ruim. Não acho o elenco do Atlético. Não acho o elenco do Atlético limitado. Mas parte de uma reformulação. E esse contexto precisa ser entendido. Por todos do clube. Diretoria. Comissão técnica. Jogadores. E principalmente a torcida. Para ter uma paciência. Com certos jogadores. Tem jogadores que precisam render mais. Como Carlos Eduardo. Tem jogadores que precisam de mais minutos em campo. Como Felipe Aguilar. Como o Fernando Canezinho. Tem jogadores que precisam da sua primeira oportunidade. Como vários ali do time de aspirantes. Mas é isso. Seria ruim se não tivesse opções. Hoje a gente fala de jogadores que não são 100% titulares. E que estão lutando por essa vaga ou só. E acho que são. É um leque de possibilidades muito grande na mão do Dorival Júlio. Então é isso rapaziada. Quero que vocês deixem no comentário aqui. Quem vocês queriam ver mais. Óbvio que eu quero ver mais Jajá. Óbvio que eu quero ver mais Pedrinho. Óbvio que eu quero ver mais Bissola. Tenho certeza que vai ter muita gente querendo ver. Mais minutos com o Walter. Enfim. Quero ver os comentários de vocês. Vocês tem certeza. Que eu sempre estou lendo aqui. E enfim. Conto com a participação. Conto com a inscrição de vocês no canal. Conto com a ajuda de todos. Porque esse canal não existiria sem vocês. Se não fosse do Atlético. Beleza rapaziada. Tamo junto. É nóis.